E logo mais é meia-noite, vamos todos comemorar o Réveillon, mas tem muita gente na dúvida do que vestir. Veja agora dicas da estilista Flávia Stanzani para você não errar na virada do ano. As tendências de moda para o Réveillon, elas não estão limitadas somente ao branco, pois todos nós temos um novo desejo, uma nova intenção para o ano que vem vindo. E normalmente nós nos expressamos muito através da roupa, da cor, da simbologia que toda moda traz. Hoje nós temos algumas novidades, algumas sugestões para vocês. Estão preparados? Essa peça é um macacão que eu acho que é a melhor aposta que tem para o Réveillon. Fica extremamente sofisticado, tem um recorte frontal, babado jabô nas cavas e um tecido muito fluido, é uma viscose natural com acabamento satin. Eu acredito que é uma peça, assim, versátil. Ela serve tanto para uma noite em família quanto para uma noite mais sofisticada, em algum evento, um baile. O vermelho, né, que eu acho que todo mundo deseja passar o Réveillon apostando em alguma intenção para o próximo ano, é a cor do amor. Para quem deseja amor para o 2016, eu acho que a melhor aposta é o vermelho. Esse look é uma calça estampada e um cropped branco. Eu acho que é interessante usar a estampa também na virada, porque todo mundo tem uma conexão maior com essa simbologia de cor. Então, assim, a estampa normalmente já traz as cores que remetem a muitas coisas. No caso, esse aí é o vermelho, o amor, o laranja, a alegria, a verde, a esperança, o roxo, que é a espiritualidade, e o branco, né, que eu acho que é a mistura de todas as cores, que já traz toda a simbologia mesmo do Réveillon, de todos os desejos de renovação e realização para o próximo ano. Essa peça já é um vestido com tecido bem fino, com caimento bem sutil, bem leve, a cara do ano novo, com bordados dourados, né, lembrando as intenções, né, de riquezas para o próximo ano. É um vestido com nesgas curtinho, que é muito moderninho, para meninas mais novas, muito adequado para a praia. Esse vestido, ele é vazio, com recorte transparente na frente. As costas têm um detalhe diferente, geométrico, com várias tiras. É um vestido bem sofisticado, com cinto de pedras e com verde, né, que é a cor da esperança para o próximo ano. Tem um visual bem chique, bem adequado para uma festa mais sofisticada. As tendências de moda para o Réveillon, elas não estão mais limitadas somente ao branco, porque todo mundo quer alguma referência, algum desejo novo para o ano que vem vindo. Esse vestido é um vestido muito fluido, branco, que é o clássico do Réveillon. Tem um visual extremamente grego, remete muito às deusas gregas, perfeito para uma noite de Réveillon. Tem uma fenda nas costas, com acabamento em renda, guipir, visual despojado e muito sofisticado para a noite de Réveillon. Transcrição e Legendas Pedro Negri